A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As atividades do cotidiano que requerem uma dedicação especial, a vontade de ajudar e a aceitação de responsabilidades. Onde se podem encontrar escolas que não apenas ensinam, mas educam e realmente cultivam um senso de responsabilidade, dedicação, Messirut Nefesh. O Colégio Yeshiva de Kiriatarba é uma escola desse tipo. Se dedica à formação da personalidade dos seus alunos, a fim de que fiquem habilitados a entrarem nas melhores Yeshivot ou universidades, com motivação, idealismo, responsabilidade e um profundo desejo de ajudar o próximo. Os alunos são imigrantes russos e etíopes, assim como jovens com problemas de aprendizado, a quem ajuda a desenvolver as suas capacidades ao máximo. Todo aluno tem o potencial para ser bem-sucedido e é nossa tarefa estimular cada um à própria realização. É uma enorme responsabilidade. Os alunos estão debaixo dos nossos cuidados e temos a oportunidade de ajudá-los. Eu me sirvo de tudo aquilo que está ao meu alcance, os colegas, cursos suplementares, mesmo além do meu doutorado, material recentemente publicado e, o que é mais importante, eu lhes dou o apoio que lhes faz saber que estão tendo êxito, eles podem ter êxito e, portanto, têm êxito. Como em qualquer colégio Yeshiva, o estudo da Torá, com um fundo de filosofia de vida e ética, é a base do currículo. O nível dos estudos leigos acompanha os critérios do Ministério da Educação. Mas para os 240 alunos da Yeshiva, a educação começa, então, somente com as horas dedicadas ao estudo. O singular e revolucionário método educacional da Yeshiva estimula os alunos ao máximo do seu potencial. Em que outro lugar se poderiam encontrar adolescentes dispostos a desistir de um café da manhã folgado, antes do início do dia de estudo, para o estudo extracurricular do Dafyomi? Ou visitar o professor na sua casa no final de um longo dia de estudo, para trocar ideias, não para ter melhores notas, mas pelo amor ao estudo? Somente onde o corpo docente e dedicado coloca os interesses dos alunos em primeiro lugar e dedica mais horas e esforço. Onde o amor ao estudo se torna contagioso. Onde os alunos atuam não porque são obrigados, mas porque querem, mesmo em condições materiais difíceis. Os alunos são oriundos de todas as partes do país, de Archeva, Tel Aviv, Jerusalém e da região de Kiriatarba, para receberem esta experiência educacional e para participarem do ambiente espiritual de Hebron, onde os nossos patriarcas estão sepultados e que foi a primeira capital do rei David. Aqui, à sombra da Maharata Marpeilá, os valores judaicos praticados por estes alunos se revestem de um significado especial, em vista dos existentes problemas de segurança. Não intimidados por atos hostis, estes jovens continuam a afluir a Kiriatarba, determinados a enfrentar a adversidade com força e coragem. Os ideais de Hesed passam do Rosh Yeshiva para os alunos. A porta de Rava de Noam Horowitz está sempre aberta, e os alunos chegam a todas as horas com os seus problemas, para trazerem sugestões ou simplesmente conversar. A personalidade de Rava de Noam se reflete no caráter da escola, a administração, os professores, os alunos, entre os quais a amizade, pela qual os mais fortes guiam os menos avançados, ajuda a todos os alunos a progredirem nas suas tarefas. Consciente dos benefícios da recreação e dos esportes, a Yeshiva oferece meios para os alunos fazerem exercícios, nadarem ou jogarem bola ao cesto, nas suas poucas horas de folga. A Yeshiva ensina a respeitar as instituições do Estado de Israel. A intimidade com a terra e a história judaica é fomentada através de frequentes excursões. Percorrendo o caminho do Netiva Lamerhei, até o Gush Etzion ou Derr Burma, nas pegadas dos libertadores, que asseguraram o abastecimento de Jerusalém em 1948, os alunos revivem capítulos do alto sacrifício na independência de Israel. Quando Nachon Warsman e o tenente Nir Poraz foram raptados e mortos, os alunos resolveram instituir em sua memória a um círculo de estudos do Talmud e convidaram as famílias para todos os siyumim. Quando o general Nehemi Atamari morreu num acidente de helicóptero, eles dedicaram em sua memória a um centro de estudos. Quando os alunos sentiram falta de um Sefer Torah na Yeshiva, foram eles que providenciaram a escrita de uma Torah e angariaram os 20 mil dólares necessários para tanto. Hesed flui sem parar para a comunidade ao redor. Muitos dos alunos trabalham como voluntários no Maguendavidadom e no grupo local do Bnei Akiva. Eles preparam e entregam refeições quentes a cidadãos idosos. Uma nova ala planejada terá um centro de cidadãos de idade avançada a ser erguido no Parque da Yeshiva para facilitar relações mais estreitas entre as gerações. Somente uma Yeshiva com uma visão especial e uma liderança dinâmica é capaz de galvanizar os seus alunos para tais ideais de dedicação à comunidade. Tudo quanto fazemos é dirigido para uma finalidade. formar um judeu completo. Um judeu cheio de idealismo, de amor pela Torah, pela nação e pela terra. Estes rapazes serão os futuros líderes do povo de Israel. Queremos ser mais do que simplesmente uma Yeshiva. Não se trata apenas de mais uma Yeshiva. Esta é uma instituição que cultiva um senso de responsabilidade social, uma sensação especial de ligação à terra e ao povo de Israel, uma disposição a dar de si e pelo bem dos outros, onde o amor pelo estudo transcende os limites dos requisitos acadêmicos convencionais. Imbuídos do espírito de uma tradição multimilenar, os alunos do Colégio Yeshiva de Kiriata Arba se destacam como os jovens na vanguarda do futuro de Israel. Música 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 Música